Olá gente, vamos aprender a fazer essa toquinha aqui, a cirúrgica, ela é feita só no enoque, tá? É de TNT, tá? Com elástico. É o diâmetro, esse diâmetro aqui é de 46 por 46, tá bom? Então vamos lá, vamos lá, ó, o elástico, para essa metragem, para essa metragem, 46, 50 centímetros, tá? E ele tem a espessura dele é de 1 centímetro, tá bom? De largura, então vamos lá, fácil, fácil, a gente vai colocar aqui em cima, ó, coloca em cima do TNT e vai passar no alveloque, espichando o elástico, tá? E sempre vai dando umas preguinhas, sabe? Coisinha mínima, tá? Coisinha mínima, assim, ó, ó, questão de meio centímetro, tá? Para poder ajudar, porque o elástico realmente, mesmo ele esticar do todo, ele não vai dar a volta toda, Então, por isso que tem que dar sempre umas preguinhas aqui, assim, ó, uma distante da outra, tá bom? Até onde vocês verem que vai dar. Então, vamos aqui, que vai dar o elástico, tá? Ó, vou colocar aqui sobre o TNT, o elástico, e vou levar até o alveloque e vou passar em volta, espichando o elástico em cima do TNT, tá? Vem na beiradinha, tá bom? Então, vamos lá, ó, coloquei, vai sem alveloque, sem alveloque, vai um pouquinho, pronto, agora sim, ó, a gente vai puxando o elástico, ó, puxa de verdade mesmo, ó, e vai, ó, dando umas preguinhas, mais, uma preguinha aqui, assim, ó, tá? Coisa minha, vai, vou fazer bem devagarinho, mais uma preguinha, distância, assim, dos quatro dedos, ou mais. Essa é a máquina, mas, né, vai do dia. Vai puxando em baixo. Vou chegar na metade, mais da metade da touca, vai ir diminuindo as pregas, tá? Ó, aqui ó, comecei o elástico, ó, tá? Ó, vai dar, mas fazendo as preguinhas. Pode fazer de meio centímetro até o final, as preguinhas, se quiser, tá? Ó, aqui ó, no final, aqui tem que o elástico passar por cima daqui dessa outra pontinha, tá? Ó, por cima. Pronto. Ó, a touquinha tá pronta, tá? Olha, veja. Tá, gente? Escapou aqui, ó, não pode acontecer isso, tá? Mas não tem problema. Não pode acontecer isso, tem que ter cuidado, tá? Porque aqui eu tô batendo rápido, então tem que ter cuidado, porque fica feio. Ó, tá? Essa touquinha, essa touquinha, essa touquinha é descartável, entendeu? Então, esse vídeo foi essa touquinha, descartável, ela é cirúrgica, tá bom, gente? Muito obrigada, Deus abençoe. Ó, tem a outra daqui. Ó, tem a outra daqui.